o canal estou aqui para ensinar como utilizar um aplicativo muito útil que ajuda no desempenho do desenvolvimento do cálculo mental cálculo que a gente exerce na mente um aplicativo bem útil que eu uso muito é o truques matemáticos que você pode encontrar na loja do play story ou em qualquer outra loja truques truques matemáticos eu vou abrir e vou usá-lo para que vocês possam ter uma visão geral do aplicativo é aqui a interface geral tem aqui para um jogador dois jogadores muito jogador treinamento a gente também pode mudar coisas configurações eu vou fazer um treinamento rápido aqui tem as quatro operações básica adição subtração multiplicação divisão quadrado exponenciação radiciação e porcentagem vamos começar com uma da adição a adição lição número 1 aqui ele existe vários macetes que ensinam a gente a resolver os problemas vamos diretos direto é exercício número 15 609 mais 708 609 mais 708 Da 1317 813 mais 712 1.525 651 mais 881 1.400 332 552 mais 630 1.182 727 mais 738 1.090 2.000 551 mais 556 507 mais 691 630 mais 509 835 mais 591 835 mais 598 801 mais 651 assim terminamos uma rodada com 3 estrelas 330 pontos para prosseguir eu aperto aqui Ele passa para uma próxima aula 892 mais 853 892 mais 853 Igual a 1755 E aí eu respondo Tá certo ou errado? Deixa eu ver 834 mais 1012 Igual a 1846 Viu? 966 mais 544 Igual a 1510 599 mais 869 Igual a 1579 E assim vai indo Vou abrir aqui Subtração Subtração ainda não fiz nenhum exercício Multiplicação Tá boada de multiplicar Ele explica tudinho Passo a passo Passo a passo Ele ensina a fazer a multiplicação Multiplicar número de dois dígitos Aí Esse é o aplicativo Esse é o aplicativo Jogo daqui Três vezes 18 Dá Deixa eu ver Vai Tchau Viu? Também é difícil, tem que exigir bem concentração, devido a gravação e a falta de treino Vamos fazer a gravação 500% ao 15 500% ao 15 igual a 75 Eu explico tudinho 500% ao 15 dá 75, é o mesmo que 100 vezes 5, 500 15 vezes 5, 75 Seguindo O que é isso? 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 O que é isso?